Boa noite, minha gente, muito boa noite, hoje é sábado, já final de semana, aí foi a semana de muita luta, trabalhando essa pousada, mas graças a Deus, estamos finalizando, né, né, só faltar agora só, hoje foi pintado os quartos, mas ainda para dar outra mão, ainda aquele tinta, né, é, foi dado a mão de calma, foi? Colocou as portas já safonadas, os banheiros, e está faltando bem pouquinho depois, agora. Só a parte da tinta e uma janela, está faltando colocar, né? É, uma janela, mas está bem adiantada mesmo, graças a Deus, estou já me livrando de tanta construção, né, assim, da pousada. Aí, hoje, as carnes daqui, elas são matadas hoje, as carnes que vêm para a rainha, amanhã é a feira, que é de domingo, e no sábado eles já vão cortando os boi, que chegam lá no mercado, e aí a gente já vai, compra no sábado, porque ela vem bem fresquinha, a carne, já vem a carne mais origem, né, matada na hora, é o gosto mais virtuoso das carnes. Aí, hoje, eu vou fazer um torrado, muita gente chama torrado, chama guisado, né, né, e é, é, é a linguagem da gente, é isso aí, é guisado, torrado, é uma coisa só. Aí, eu vou fazer picadinho e vou fazer um torrado para comer com cuscuz e macaxeira, macaxe tudo é da roça, né, só a curva que é de, é, a gente compra um flocão de milho e ela faz um cuscuz aí que todo mundo gosta. É bem, já é bem aceito, aqui na pousada, o cuscuz e a Ana, e o outro na parte do, do guisado. Aí, estou separando essas carnes, estou separando esses pedaços, porque cada parte tem um, tem um jeito de corte, né, tem umas veias, aí eu vou tirando assim para, para ficar melhor. Aí, eu vou limpando, para depois eu tirar uma parte de guisado, o resto, passo o bife, para a gente passar a semana também comendo. Quando o pessoal quer, é, gente, porque essa parte de cortar a carne, sempre é de se cortar, né, para me ajudar. É, a parte da cadeia, eu, tudo, aí eu, aqui é assim, aí a gente mistura, né, semana, quando tem gente na pousada, a gente acrescenta mais as coisas, né, porque precisa mais gente. Mas só quando é só em ano e junho, aí a gente vai variando aqui, é carne de boi, aí tem até a galinha, né, e a gente pega, e tem o peixe da manhã na rua, porque isso aí nunca deixa a gente de lado, né, sempre toda, eu acho que na semana a gente come aqui umas três ou quatro vezes, peixe, porque a gente, além de comer assim, bem, na hora de tudo, jantar, café, então, a gente... É, para almoço a gente sempre precisa comer na sexta, né, mas às seis da noite a gente agita. Aí a gente agita, e quando vem os meninos, a sexta da semana, a gente agita também, aí, de noite, a gente está laçando, quando eu comecei o peixe assado. Aí o Marcelo não veio, Marcelo disse, ei, eu vou assar, aí eu botei o Marcelo para assar, aí eu fui pescar, e trazei a gente, e laçou. Cada carro faz uma funçãozinha aqui, quando chega. E hoje, hoje não, hoje, hoje vamos fazer um guisadozinho para eu fazer aqui com a macaxeria e o cuscuz. Aqui, ó, a macaxeira já está boa, eu vou até desligar. Já está na medida aí, a macaxeira. Já, já vamos botar o cuscuz para cozinhar também, né, e aqui já está a água do café fervendo, que eu vou temperar agora. Hoje está só eu e Anaí junto, ó, até agora, né, a gente tem visível, a gente está aqui, a gente tem fé, é se eu chegar a gente, né, né. E eu acho que vai chegar, porque tem um primo meu, que disse que vinha dormindo já aqui, que veio para ele, com um piquenique, aquela de carapiraca, mas para não voltar de noite, né, ele disse que vinha dormindo, não sei se vem. Eu disse, vem, rapaz, vai dormir aqui, mas eu, aqui, vai bater um pacho, que é um amigão meu aí. Já estou aqui, minha gente, já estou cortando, pimentão, aqui eu botei o tomate, né, aqui eu botei meia cibola roxa, dessa cibola aqui, ó, peguei a metade, dessa daqui, e duas cabeceiras de alho. Cabece não, dente. Dente, dente de alho. É mesmo, a cabeceira quando é comprada, né, Anaí, aí, e cinquenta novinho, e cinquenta, comprei agora, comprei a Murilo, mim que trabalha com baias, baias é mão de gobel, baias tem um canal também, é baias de gobel, aí, aí, ele, de repente, planta a coentra ali, aí, quando é toda semana, ele traz os moinhos, para vender, mas é interessante, ele, aí, o banco é fresquinho, foi arrancado agora, ele tira o mesmo que eu disse, tá aqui, ó, aqui é um coentro, é um negócio bem simplesinho mesmo, que eu estou fazendo, pimentão, tomate, o tomate, né, e a cebola e o alho, ali, aí, aqui vem, o azeite, eu boto para dar uma refogada, que eu gosto de refogar, lá, sabe que, pega um gosto tão bom, quando você refoga, a comida, e aí vem os ingredientes, aí eu boto o tempero, mas depois de refogar, né, é, aí depois eu vou acrescentar o tempero, e, esse aqui, que é o açafrão, boto um pouquinho do meio do açafrão, para depois colocar o colorau, para dar aquela corzinha, né, e o sabor também que dá, eu vou colocar aqui, vou dar uma refogada, deixa eu pegar uma colherzinha de madeira aqui, dessa, essa aqui, né, não, tem maior? É, não, tá bom esse, mas não é menor, né, tem o menorzinho, né, é, tá maior feito, você quando vai refogando, você vai sentindo, que vai sentindo aquele cheiro tão gostoso, do alho queimando com a cebola, né, acho que todo mundo faz isso, que a carne vai, vai ficando mais, assim, até o todo tempero que você faz, fica mais gostoso quando você faz isso, é para fazer um caldinho de peixe, é para fazer, eu sempre gosto de refogar, isso é a tradição da gente, né, e cada um tem o seu, o seu modo de temperar as coisas, esse é o meu, meu jeito de, de temperar as coisas, é sempre assim, é sempre que eu gosto de fazer, assim, umas comidazinhas básicas, né, eu gosto de fazer, o João gosta quando eu vou passar com a sopa, a sopa não leva, leva bem qualquer coisa, é carne murchiça, né, só, e cenoura e cebola, ela é bem passezinha, aí, por fim, você, ajeita todinha, que você vai colocando a, o creme de leite, o final, fica gostoso aqui só, mas esse, esse aqui bem, fica bom para comer com os furos de macaxeiro, né, é a comida tradicional da gente, aqui, já está boa o da carne, né, já está boa o da carne, eu vou passar a carne logo, para acrescentar a água, e o, nessa carne já tem sal, né, já, já acrescentei, essa é a água da carne mesmo, deixa eu tomar um pouquinho aqui, né, mas eu já posso acrescentar as outras coisas, deixa eu dar uma mexida aqui, né, e aqui é o dia a dia da gente, né, na família, eu passo de um lado, mas sempre bem, gosto de cozinhar do outro lado, mas é ano, aí vem meu amigo graciando, quando eu graciando com o latim, e todo mundo gosta de trabalhar, fazendo comida, vai empadar, né, trabalhei esse dia, sabe por lá, dá pra trabalhar grande, né, mas estamos já terminando, né, minha velha, então já vai sendo, bota o tempero, bota o tempero, e o açafrão, e o açafrão, e o açafrão, e bota um pouquinho de água, né, para ficar um caldo gostoso, aqui mesmo, você vai colocar a gosto, né, eu gosto de colocar, bota o que eu gosto, bem apimentado, não, tá, vou pra garganta, né, e passar a flor bem pouquinho, e agora vem, o colorado, e a bagunça fica pra ano, né, ou não, é só o que ele deixa, é bagunça, é nada, é parceria, pronto, daqui um pedacinho, vocês vão ver, como é que vai ficar, vou acrescentar mais água, que já vai ficando o molho da carne, para a gente comer também, com o cuscuz, e com a macaxeira, né, o cuscuz, já botou no fogo, não vem, tá, aqui o amarelinho do Brasil, né, tá aí, tá quase bom, que lá, pronto, vou acrescentar a água agora, daqui um pedacinho, tá pronto, aqui, daqui uns 40 minutos, eu acho, valeu, gente, pode acompanhar aqui, hoje, ó, comida caseira do colap, minha gente, me transformei, vocês viram, eu to meio transformado já, tomei um banho, mais anos, eu tomei, já tomei um banho dela, e eu dei um trato, assim que eu to, na roupa dele, do trabalho, e agora, hora do bom, né, hora de comer, para tirar as barriguinhas, uma barrigona dessa, olha, como tá ficando, espia, já tá cozinhado agora, é só por causa da mesa, e aqui tá, a macaxeira, a mandioca, e o aipim, cada lugar tem seu nome, aqui é macaxeira, minha gente, aqui é o cozinhinho, o tradicional, o leite, que é o leite do gado, aí, do cheirozinho das meninas, eu acho que foi esse, deu a ver, né, e agora, tá andando, eita, tá quente, negra, pega esse pano, pega um sol, essas vasinhas, esquentam, aqui, botar na panela aqui, que é só a gente, tá aqui, não precisa andar lutando, nem coisa, nem coisa, nem vadia, pronto, junho disse, já comia, mas depois come de novo, e tá eu aqui, mais ano, ano terminando aí, de filmar, e eu mostrando aqui, o jantar da noite, é um negócio básico, que vocês estão vendo, que é um negócio, simples, simplesinho, agora com sabor, minha gente, e é feito com amor, isso aí é o que importa, na família, né, a gente, comer as coisas gostosas, feito com amor, que fica, tudo fica com sabor, aí eu sempre digo, essa comida sempre não é, eu gosto de comer o costume, eu gosto de comer abacaxeira, eu gosto de comer, é, tudo com caldinho da carne, por isso que hoje, quando a carne é friscazinha, que vem de hoje, que foi matada hoje, com boi, aí, a gente, eu faço com caldozinho assim, eu acredito, muita gente faz, quem mora no Nordeste, né, é região, cada cá tem sua região, de pratos diferentes, e aqui tá, o meu, já tá tudo pra comer também, já já como o dele também, olha, que coisa gostosa, sabrosa, e só faz bem, aqui, eu não vou, eu não vou nem provar, porque ainda tá quente, mas eu vou dar um treino ainda, mas ainda tá quente, tá bom, tá quente não, a carne, a carne, tem um sabor, que é um saborzinho, de venha mais, né, só vai comer, dá vontade de comer mais, aí a gente sempre, a gente dizia, papai, que fala, papai, dizia, eita sabor, tem que negócio, gostoso, gostoso que venha mais, e sempre vem, que Deus abençoe a gente, a gente tem que agradecer, daí, né, todos os dias, o, o alimento, o alimento da gente, graças a Deus, que nunca faltem, tem o meu, dentro de vocês, que estão aí, no último dom, velho da gente, que Deus sempre abençoa, vocês tudinho aí, né, que a gente, só pode agradecer a ele, porque tem muita gente, que a gente vê, que não é décimo tem, e a gente, graças a Deus, Deus abençoa, que a nossa primeira, nunca precisou, de passar necessidade, né, passar fome, minha história, aí a gente tem que agradecer, e que Deus abençoe, nós todos, e vocês também, e, até o próximo vídeo aí, né, um abraço para todos vocês, que sejam o canal da família Colatenha, de todos, todo mundo, né, daqui da região, que Deus abençoe, cada um de vocês, viu, a gente, valeu, fica com Deus, e um bom final de semana, hoje é sábado, amanhã é domingo, e que Deus abençoe mesmo, de coração, que eu vou comer aqui, tchau gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço a todos, sigam todos com Deus, e um bom final de semana, né, que eu vou comer,